Música Como a moda e a estética podem colaborar para o empoderamento das mulheres negras? Fizemos essa pergunta para a blogueira Maga Moura durante o Festival Latilidades. Para ela, a moda ao trabalhar com processos de identificação estética negra se torna um espaço importante de empoderamento dessa população no qual o cabelo tem um papel de destaque. O meu principal encontro com a moda foi com o cabelo, né? Porque a maioria das meninas negras cresciam no passado, a gente crescia alisando o cabelo. E num desses alisamentos o meu cabelo caiu inteiro. E a única opção que a cabelo era me deu, a minha cabelo era me deu, foi ou raspar ou fazer tranças. Eu vi o meu cabelo inteiro descendo no ralo, chorando e gritando a minha mãe, que foi... a minha autoestima foi pro chão, foi junto pro cabelo, pro ralo. E a partir daquele momento que eu fiz as tranças longas, soltas, negras, gigantescas, eu fazia coque, eu fazia uma trança do lado e eu tinha aquele movimento, um cabelo no comprimento que eu nunca tive na vida. E um cabelo muito poderoso, porque me fez entender a minha negritude. Eu não cresci numa família militante e essa descoberta do ser negra veio por mim, assim. E óbvio, observando o meu passado, a cor do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, isso não era falado na minha casa, de ser negra. E as tranças me trouxeram isso. E me trouxeram um poder de beleza. Apesar de ser reconhecida no mundo da moda, ela conta que ainda enfrenta algumas barreiras por ser negra e por valorizar essa identidade cultural em sua forma de vestir. Ainda sofro alguns ataques, nada que me abalhe ou mude o meu poder, o meu amor próprio. Mas tem esse incômodo de, ah, já não basta ser negra? Você ainda tem que usar o cabelo assim, a roupa assim, esses óculos? A vida é ridícula, só quer chamar a atenção. E não é isso, né? Quem me conhece, quem me segue, eu sou uma pessoa de verdade, esse é o meu jeito. A minha forma de me expressar é nas minhas roupas, no meu cabelo. E eu uso moda como ela deve ser usada, que é como arte, como a expressão da sua personalidade. E não só como uma peça que está na moda, que essa é uma revista. Eu me expresso com o meu visual. Isso é muito importante.